Obrigado Sr. Presidente, muito obrigado Sr. Deputado, Sr. Deputado de Carteão. Eu começo por agradecer não só a simpatia das suas palavras, mas também a referência que fez ao esforço que o Governo fez para a capacitação das autoridades metropolitanas de transporte. O Parto foi de facto um sucesso, e o Parto foi um sucesso em tempos de crescimento, e o Parto, e todo o outro conjunto de apoios, foi um sucesso em tempos de grande crise, que foi praticamente todo o ano passado, a partir do mês de março e de abril. E se o Parto teve sucesso, é verdade que, enfim, os primeiros responsáveis por esse sucesso são aqueles que desenharam o Parto, que foi o Governo Socialista, com o grande apoio do Partido Socialista, do Bloco de Esquerda, do PEV e do PCP, que contribuíram muito favoravelmente para aquilo que foi o desenho final do próprio Parto, quem se pôs de fora? Pôs de fora, não vale a pena enxerir esse molhado, mas ele correu essencialmente bem, porque nós conseguimos ter no terreno entidades profundamente conhecedoras do território e da sua rede de transportes. Entidades essas que no passado não tinham mesmo, e não tinham por duas razões, não tinham, porque no limite não tinham essa responsabilidade da própria rede, porque ela era a partir de concessões atribuídas centralmente, era assim que ela funcionava, mas ganharam de facto essa capacidade, essa capacidade de agir sobre o território e de reconhecerem todas elas, umas mais capazes do que outras, mas de reconhecerem todas elas que o transporte coletivo é uma questão essencial da vida em sociedade, tal como o Salto de Ouro, conhecido há muito tempo quando se fala da água, do esgoto, dos resíduos. E hoje a mobilidade é uma preocupação municipal e das CIMs e das áreas metropolitanas ao nível de qualquer outro serviço comum. No que diz respeito a perguntas mais concretas que fez, sim, está incluído no PRR o investimento para Louros, 12 quilómetros de extensão a partir de Odivelas, 250 milhões de euros de investimento, que em 2025 estará concluído. A linha circular já tem uma obra, já tomam os dois contratos assinados há muito tempo, mas está em vias de poder ser consignada, estimamos que já durante o mês de março, que é o primeiro troço desde o rato até à estrela, incluindo a estação da estrela. Em relação ao concurso que referiu, ele é um concurso metropolitano, sabemos que o contrato já foi assinado, acabou por ser assinado com grande descrição, eu apostava convidado para a assinatura do contrato, mas estava previsto para a segunda-feira, em que o país teve que voltar a restringir mais as deslocações e liberdade de circulação das pessoas, está neste momento no Tribunal de Contas à espera que venha, tenha esse mesmo resultado. De uma maneira geral, os contratos, os concursos para a concessão do transporte rodoviário correram bem em Portugal, não correram bem em todo o lado, infelizmente houve sítios em que houve limitação até do número de concorrentes, mas os que eram mais complexos, com mais ambição ambiental e de transformação das frotas, que foram nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, correram muito bem, tiveram concorrentes e correram muito bem. Muito obrigado.